E aí pessoal, beleza? Pessoal, estou aqui para mais um vídeo no canal. Esse vídeo pessoal é aqui em casa, porque teve inscrito no canal que comentou comigo que acha que é muito difícil limpar o tomba-morro e também pessoal, o baga-africano. Então eu estou aqui para fazer um vídeo, eu estou aqui com alguns tomba-morro, uma traíra, baga-africano e eu vou estar aqui mostrando para vocês a minha técnica de limpar o baga-africano, o tomba-morro. E também pessoal, a minha técnica que eu aprendi de fazer a traíra sem espinho, mas eu não tiro os espinhos dela pessoal, você vai ver durante o vídeo a técnica que eu uso na traíra para poder estar fazendo ela sem espinho, beleza pessoal? Então acompanha aí, fica ligadinho. Desde já pessoal, peço a vocês que não é inscrito no canal a se inscrever, ativar o sininho aí no cantinho para receber as notificações do canal e não deixe de dar aquele like bacana aí para dar uma força para a gente. E também pessoal, eu digo a vocês a deixar aí nos comentários o que você achou do vídeo, se ficou bacana, se precisa ter alguma melhoria aí. E também deixe aí nos comentários o seu nome, sua cidade, para a gente estar mandando um abraço aí especial para você, beleza pessoal? Então eu vou posicionar a câmera aqui, para mim poder estar dando continuidade no vídeo aqui, mostrando vocês aí a minha técnica de limpar o tomba-morro e limpar também o baga-africano, beleza? Vocês vão ver que é muito fácil limpar, beleza pessoal? Acompanha aí. Agora pessoal, posicionei aqui ó, a câmera, aqui eu tenho aqui o tomba-morro ó, esse é o tomba-morro pessoal, ele é um peixe cascudo, ele é um peixe bem duro, mas é um peixe muito gostoso de pescar, que ele briga bem no anzol, beleza pessoal? Ele é duro, ele não é fácil de limpar mesmo, mas com a técnica a gente limpa ele até fácil. Tem gente pessoal, que só abre a barriga dele, tira a sujeira tripla e frita ele com casco e tudo, porém eu não gosto de fazer assim pessoal, eu gosto de tirar só a carne dele, beleza? Então acompanhei para vocês verem ó, aqui do lado, atrás da cabeça dele ó, você vai ver que tem a primeira garra, uma garrazinha, não sei se dá para você observar aí, a primeira garrazinha do couro, você vai entrar com a faca nela aqui ó. Entrou com a faca pessoal ó, cortou a cabeça fora, a cabeça dele é muito dura, a gente não consegue comer direito. Então pessoal, agora ó, eu venho aqui no rabo dele ó, venho aqui pertinho do rabo e corto também aqui ó. É lógico que gasto uma certa força né pessoal, porque o peixe é duro. Tiro essa, essa nadadeira dele aqui ó, eu tiro ela assim. E só dou um corte pessoal, aqui ó, na barriga, na barriga dele, um cortezinho tirando só o couro, que o couro da barriga dele aqui é macio ó. Então eu dou só esse corte aqui ó, aí eu venho aqui ó, eu venho aqui ó, entre o couro dele, o casco né, entre o casco dele e a carne. E eu introduzo o dedo aqui ó, entre o couro, entre a carne e o couro ó, até sair lá no rabo ó. Ó, saiu lá no rabo o dedo ó, aí eu pego o dedão e faço aqui ó. Ele já vai abrir pessoal ó, tá vendo? Já saiu o couro desse lado. Do outro lado a mesma forma. Introduzo o dedo, até sair lá, e vem com o dedão tirando o couro ó. Pronto, tá aberto, dos dois lados ó. Ficou só nas costas segurando, tá vendo pessoal? Aí agora eu só pego ele aqui ó, pronto. O casco dele, sem nada. E o corpo dele. E o corpo dele, só com as tripinhas, que sai fácil. E aqui tá, só o toco de carne pessoal ó. Vou lavar aqui. Aí pessoal ó, limpinho. É só retalhar, passar o temperinho a gosto e fritar pessoal. Beleza? Esse é o modo que eu uso pra limpar o tom do morro. Agora eu vou mostrar como eu uso pra limpar o bagre africano. Esse aqui pessoal, é um bago africano. Ele não é muito grande. Mas pra mostrar vocês no vídeo, é um tamanho bom. Então pessoal, eu vou começar aqui ó. Em cima nas costas dele, ele vai ter essa carreira de nadadeira. De perto da cabeça, até na cauda. E também na barriga. Na metade da barriga, daqui da metade da barriga, até na cauda. O que que eu vou fazer? Eu vou com um alicate, porque com a mão não dá pra segurar, é muito liso. Então eu vou segurar com o alicate, eu corto ela aqui com a faca. Vamos lá, acompanha aí ó. O alicate de bico, é o melhor pra fazer isso. Então eu seguro aqui ó. Ó, seguro com o alicate aqui. E vem com a faca aqui ó. E vou cortando ó. Ó. Vou acabar de tirar aqui e já mostro vocês aí. Ó. Vou cortando até tirar. Chegando lá no rabo, ó. Tem gente pessoal, que passa na água quente. Que o cabode, por exemplo, coloca ele ferver na água quente pra soltar o casco. Ou muitas das vezes frita ele com casco e tudo. Eu não gosto pessoal. Eu gosto já de tirar e deixar só a carne limpinha. Entendeu? Ó, tirei das costas, agora da mesma forma na barriga. Esse aqui é o bago africano pessoal. O couro do bago africano pessoal, é um couro meio duro. Não é igual o bagre comum, que o couro dele é macio. Tiro também essas duas nadadeiras da barriga. Aqui pessoal ó. Tirei das costas, como vocês podem ver. E tirei da barriga. Agora eu venho aqui pessoal ó. Atrás da cabeça dele aqui um pouquinho ó. Eu vou dar um tie só em volta com a faca. Não vou separar agora. Assim ó. Ó. Aí pessoal ó. Só um corte em volta dele todo ó. Agora aqui ó. Eu vou pegar aqui com a faca, a ponta da faca aqui. Vou descolar o couro dele aqui ó. Descoler o couro pessoal. Agora com o alicate. Pra vocês verem que é muito fácil ó. Pega a ponta do couro. E vai puxando ó. De um lado. E do outro ó. Ó. É só puxar que solta ó. É muito simples pessoal. Não é difícil. Ó. Puxou, solta. Ó. Vendo? Solta tudo. Tanto ele grande como pequeno. Tudo é a mesma coisa ó. Puxou, sai só o corinho. Sai só o corinho. E a carne dele fica limpinha. Aí eu venho aqui ó. Agora eu separo a cabeça também. Que a gente, eu não como. E separo também a nadadeira dele. Parece um pincel pessoal ó. Vou lavar ele aqui. Quem comentou comigo pessoal. Sobre. A forma de limpar o africano. Que ele acha que é difícil. É um amigo inscrito. No nosso canal. Meu amigo Carlos. Lá de Galileia. Um abração aí meu amigo Carlos. Então tá aqui meu amigo Carlos ó. O baga africano. Limpinho. Da mesma forma. Por ele ser pequeno. É só retalhar. Cortar os pedaços. O tempero a gosto. O fubazinho. Fritor. Bacana. Quando é maior. A gente usa. Tirar só o filé dele. Beleza pessoal. Fica a dica aí. Atraíra pessoal. Todo mundo sabe. Tem que tirar a escama. Limpar. Tirar as tripas. Beleza. Só que essa aqui. Eu vou mostrar pra vocês. A técnica de fazer ela. E comer ela sem espinho. Beleza. Tirar da escama pessoal. Eu passo a faca ao contrário. Aqui também ó. Que depois que tirar as escamas. Ó. Ela ainda sai uma noda preta ó. Ó. Sai uma noda preta ainda ó. Isso é porque o bicho vive no barro. Entendeu? Ó. Sai uma noda preta ó. Você que tem costume de só tirar a escama da traíra e fritar ó. Tá vendo o que que você come ó. Então você tem que rapar ela ó. Rapar ela. Pra tirar essa noda. Pessoal. Aqui tá a traíra limpinha ó. Tá vendo? Eu dei um zoom aqui agora na câmera. Pra pegar mais de perto. Pra mim mostrar a vocês agora. Qual é a técnica que eu uso. Pra comer ela sem espinho. Sem tirar os espinhos. Beleza pessoal? Acompanha aí ó. Tá vendo esse osso aqui ó. Da coluna dela ó. A gente vai cortar com a faca. Aqui ó. Nesse osso da coluna dela aqui ó. De um lado e de outro. A gente vai cortar aqui de um lado e do outro aqui assim ó. E vai retirar só esse osso da coluna. Beleza pessoal? Acompanha aí como que eu faço ó. Eu venho aqui da cabeça ó. Ó. Corto o primeiro espinho. E vou ó. Ó. Sem vazar. Sem vazar a faca do lado de cá pessoal. Só aqui ó. Só no espinho ó. 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 E do outro lado a mesma coisa ó. Quando chegar aqui no rabo ó. Essa parte. Ela tem espinho pra cá também. E pra cima. Então o que que eu faço? Eu vou fazer como se eu estivesse tirando um filé ó. Cortando. Tirando os espinhos fora ó. Vazando lá na cauda dela ó. Ó. Cortando. Aqui sai só a carne pessoal ó. Vazando também nas costas ó. Certo? Ó. Da mesma forma a parte do outro lado. Ó. Corto ela aqui. Pronto. Aí aqui agora pessoal. Eu corto aqueles espinhos que vai pra cima da coluna dela ó. Ó. Aí eu vou e separo. A coluna dela. Tá aqui ó. Só o osso da coluna. Com os espinhos da cauda. Isso aqui eu jogo fora. E agora pessoal. Ela tá aqui ó. abertinha. Os espinhos. Tá aqui ó. Não tirei os espinhos. Tá vendo? Quando a traíra é maior. Você quiser tirar só esses primeiros aqui. Não tem problema. Por exemplo. Quer ver ó. Com a ponta da faca ó. Eu destampo eles aqui ó. Eu venho com a ponta do alicate. E tiro eles ó. Tá vendo? Então pessoal. Eu vou parar por aqui. Que eu não quero tirar os espinhos dela. Eu quero fazer ela. Com os espinhos. Porém vou comer ela sem espinho. O que que você faz? Abriu ela. Limpou. Tirou o osso da coluna. Os espinhos tá aqui ó. Você vai pegar a faca. Com o corte da faca. Por dentro dela. Não por fora. Por dentro. Você vai bater ela. Como se você estivesse batendo um bife. Da ponta da cauda. Até na cabeça. Ó. Bate bem batido. Bem batido ó. Bateu bem batido desse lado pessoal. O que que vocês fazem? Você pode vir aqui já ó. E separar a cabeça ó. Ó. Separa a cabeça. Tá limpinha. Já pode pôr pra lá. Aí essa parte aqui ó. Você vira ela. E bate de comprido. Você bateu assim. Traversado. Agora bate de comprido ó. Então pessoal. A dica é essa. Tirou o osso da coluna. Cortou. Sendo uma traíra pequena. Não de porte muito grande. Você pode bater. Nessa posição. E também de comprido nela. Você vai comer ela sem espinho. Eu só tirei aqueles espinhos ali no início. Pra mostrar pra você. Se você quiser fazer com uma traíra grande. Se você quiser tirar só os primeiros espinhos de pé da cabeça. E fazer isso no resto. Vai dar a mesma coisa. Se não quiser. Vai dar a mesma coisa também. Você vai bater bem batido. De comprido. De atravessado. Vai picar no tamanho que você queira fritar. E você vai comer ela sem espinho nenhum. Beleza pessoal. Então eu vou picar ela aqui já ó. E aí você já pode passar a mão pessoal ó. Você já não sente os espinhos. Só fica a carne. E muitas das vezes pessoal. A pessoa pergunta. Mas. Eu perco a qualidade da carne do peixe. Não perde. O sabor é o mesmo. Antes pessoal. Eu não comia carne de traíra. Por quê? Porque tinha muito espinho. Eu não sabia essa técnica. Eu aprendi essa técnica. Eu passei a gostar de comer traíra. Beleza pessoal. Então tá aqui ó. É um filé mignon de traíra ó. Olha só pra você ver ó. Sem espinho nenhum ó. Ó. Pode apalpar ó. Não sente mais os espinhos ó. É só isso ó. Bate de comprido. Bate de atravessado. Tá aí ó. Peixe sem espinho. Nenhum pessoal. É isso aí pessoal. Essas são as minhas técnicas. De limpar o tomba morro. Limpar o bagre africano. E também de fazer a traíra. Sem espinho. E sem tirar os espinhos. Beleza pessoal. Eu espero que vocês gostaram desse vídeo. Não deixe de se inscrever. Ativa o sininho aí. Pra receber as notificações do canal. Então essa é a dica. Fica aí. Eu espero que vocês gostaram. Deixa no comentário aí. De vocês. Deixe o seu nome também. Pra gente estar mandando um abraço. Bem apertado. Pra cada um de vocês. Beleza pessoal. Eu vou ficando por aqui. Deus abençoe a todos vocês. Fique todo mundo com Deus. E até o próximo vídeo. Se Deus quiser. Valeu pessoal. E aí E aí E aí E aí